Com baixo custo e alta rentabilidade, a produção de mel de abelhas sem ferrão torna-se cada vez mais uma boa alternativa de renda aos agricultores familiares. Quem comprova é o José Nelson Nunes, de Sede Nova, no noroeste do estado, que desde criança lida com a espécie jatai e já faz uma década passou a comercializar a produção. As abelhas nativas ou sem ferrão produzem um mel que tem maior teor de açúcar e valorização no mercado, podendo custar até 10 vezes mais que o mel produzido pelas abelhas com ferrão. Sem grandes custos, a meliponicultura vem ganhando espaço como alternativa de renda para os pequenos produtores do Rio Grande do Sul, como o José Nelson Nunes, de Sede Nova, no noroeste do estado, que aprendeu a manusear aos 9 anos as colmeias da espécie jatai. A mais comum entre as cerca de 250 existentes no país. Meu pai tinha quatro caixinhas comum e eu comecei a brincar com aquilo, carregar para lá e para cá, abrir a era, levar de um lugar para outro. Depois, dali a pouco tempo, comecei a sonhar de noite com as abelhinhas. Até tempos que eu não tinha nem ideia de criar elas, continuar sonhando com aquilo. Até que um dia eu descobri que era para mim trabalhar com elas, que mais tarde ia ser muito bom para mim. Com o apoio da assistência técnica da Imater, há 11 anos, José transformou o sonho em realidade. E o negócio não parou de prosperar. Sempre tinha 50, 60 caixinhas ali. Hoje são 307 caixinhas. Cada uma das colmeias rende de meio a um quilo de mel por ano. E cada quilo é vendido a 50 reais. Enquanto que o quilo do mel da abelha com ferrão custa em torno de 7 reais. Não é todas elas que eu abro todo ano. Então, em torno de, durante o ano todo, eu consigo, está aí 100 quilos que eu consigo vender. O restante fica na caixa, fica muito bem guardado. Se o rendimento é bom, o investimento é melhor ainda, porque o custo é quase zero. Muito pouco. É só o trabalho de fazer a caixinha. Comprar alguns parafuros, pregos, botelhadinhos. Gasta muito, é muito pouco gasto por ano. Só plantar as flores, que já tem uma parte aqui, já tem a natureza muito perto aqui. Tem que plantar, tem que podar, tem que cuidar. Trazer outras flores de outras partes, outras árvores, que florescem em épocas diferentes. Sempre que elas saem da caixa, elas têm que achar alguma coisa. Então, mais parte do trabalho é elas mesmas que fazem para a gente. O que a gente puder fazer para facilitar o trabalho, elas têm que fazer. Como a construção de um novo modelo de caixa para a colmeia, ensinado por outro produtor da região. José compara os dois modelos. É que o modelo novo, a rainha já não pode subir para cima, porque ela tem um tamanho enorme. Então, ela faz nos cachilhos. Ela já tem e faz em fatilha, né? Muito fácil de milar, não derrama mel dentro, não mata abelhinha. E essa que é a grande vantagem, né? E além que ela só faz mel para cima nos cachilhos. O pólen fica ao redor do ninho. A outra é que tem que tirar, são umas bolas enormes, né? Que elas fazem. De não tirar daquela caixa comum, acaba derramando muito mel dentro. Então, ali ela morre afogada no próprio mel. Na caixa velha, elas fazem uma bola de mel, como eu falei. E ali eles deixam umas fendas dentro. A maioria das vezes, a rainha entra lá. E quando a gente vai retirar aquela parte, acaba levando ela junto. E acaba matando ela e, na seguida, morre em dois meses e morre a enxame inteira. A partir de 2004, o agricultor passou a ter mais um ofício e outra renda alternativa. Em uma pequena marcenaria no porão de casa, ele constrói caixas também para comercialização. Isso, eu sempre gostei desse tipo de trabalho. Para mim, é um divertimento. Trabalhar com caixas, trabalhar com abelhas. O que fez com que, até hoje, José substituísse somente 80 das 307 caixas do modelo antigo pelo novo. Eu tenho vendido muitas para fora, só que dei falta para mim aqui na propriedade. Inclusive, tem algumas abelhas que eu tenho que colocar em caixas, mas muitos viram de fora. Não dá tempo para fazer as minhas. Vou ter que dar uma paradinha um pouco de fabricar para os outros e fabricar para mim mesmo. Para o produtor, o mel é muito mais do que um simples alimento nutritivo. José diz ter comprovado as propriedades medicinais do mel da jatai. O mel da abelha jatai é mais medicinal. As pessoas vêm comprar para ter um caso de ter uma gripe, alguma coisa assim, nesse ponto. E a abelha de ferrão é mais para alimentar, para passar no pão. Eu já fiz muitas vezes, já comecei com informação de outras. Se arranha o dedo, machuca alguma coisa, pega e passa um pouquinho, melzinho em cima, que é a mesma coisa que o remédio da farmácia. É um cicatrizante, com certeza. A especialista que palestrou sobre meliponicultura em Ijuí, na segunda semana de julho, durante a abertura do 17º Seminário Estadual de Apicultura, com o tema mel na alimentação humana, discorda do produtor. O melhor é a gente pensar que é um alimento muito saboroso, um alimento nutritivo. Eu acho que os meios devem ser tratados, de um modo geral, muito mais como alimentos do que como remédios. Porque são os alimentos excelentes, alimentos funcionais, sim. Sempre em busca de atualização e novos conhecimentos, José participou do evento que, durante três dias, contou ainda com espaço de exposição e venda de equipamentos e produtos de empresas brasileiras que atuam no setor, que não para de se desenvolver por meio de compartilhamento de experiências e incentivo do governo. Hoje, nós temos aí, em praticamente todo o estado, nós temos já pessoas criando abelhas sem ferrão. Muitas vezes, a gente pode procurar até junto aos próprios apicultores ou associações rurais. Nós temos uma série de pessoas já com alguma experiência que podem, então, compartilhar essa experiência. Nós também temos o programa estadual, com a EMATER, por exemplo, fazendo um forte trabalho também de extensão rural no setor. Isso aqui faz parte da minha vida já. Eu já estou... não vou parar com isso aí, que para mim é uma terapia, é um divertimento. Eu gosto de plantar árvore, gosto de plantar flor, gosto de fazer caixa, gosto de trabalhar com as abelhinhas. É um sonho que se tornou a realidade. Pois é, e a meliponicultura também foi o tema do 17º Seminário Estadual de Apicultura, realizado em Ijuí, na segunda semana de julho.